Saludo o grupo de preguiê-la, Raio de Luz. A paz de Jesus, é o seguinte, pensa comigo. Amigo, 20 anos do grupo de oração Raio de Luz, o que fazer? Ah, um monte de ideias, um grupo diferente, algo fervoroso, algo para arrebentar, nada caía no coração. Aí lembramos de Santa Teresinha do menino Jesus, que ela estava com o coração dela inundado, cheio do amor e da bondade de Deus. Aí ela fez uma pergunta para Deus, Senhor, o que é que eu posso fazer para retribuir tanta bondade e tanto amor? Jesus respondeu para ela, assistam a missa, assistam a missa. É isso que o nosso coração entendeu. Santa missa, minha gente, Santa missa é o mistério, eu tenho que falar isso para vocês em 5 minutos. Na santa missa, é o mistério da morte, da paixão e ressurreição do Senhor. O que é isso? Pensa comigo, na linguagem bíblica, quando fala corpo, significa toda pessoa, todo ser. Então na santa missa, quando eu falo de corpo, de Cristo, Cristo quando instituiu a Eucaristia, Ele deixou para nós todo o dom da sua vida, todo o dom da sua vida, com tudo o que concretamente Ele fez, desde a encarnação até o último momento. Todas as lutas, os suores, a fadiga, o silêncio, as orações, Ele deixou para nós, quando nós falamos que recebemos o corpo de Cristo, nós recebemos todo o dom da sua vida. E sangue, na linguagem bíblica, não é uma parte do corpo, é um acontecimento. Sabe que é acontecimento? Morte. Mistério do corpo e sangue do Senhor. Mistério da vida e da morte do Senhor Jesus. Na santa missa, eu recebo o bem maior, o catecismo da igreja católica. Deixa eu falar o que a igreja fala. Número 1324, diz que a Eucaristia contém, guarda isso, contém todo, todo, o bem espiritual da igreja, porque contém o próprio Cristo, nossa Páscoa. O que oferecer para vocês, se não a atualização, não é algo que aconteceu há dois mil anos atrás, não. É a atualização, é a atual do corpo, a atualização da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É a atualização do Cristo, da morte dEle. Será que dá para mim entender, que eu, 49 anos, eu não estava no Calvário, eu não estava no Calvário quando tudo aconteceu. Mas a liturgia, me leva e leva a todos nós, nós estaremos juntos no Calvário. E o sangue que receberemos, é o mesmo sangue que Cristo derramou na cruz por nós. É mistério de fé, é o ponto central da nossa fé. O corpo que eu vou receber, é o mesmo corpo que foi gerado no ventre de Nossa Senhora. É o mesmo corpo flagelado, é o mesmo. Quando eu recebo, Santo Afonso de Ligório diz que quando eu recebo a Eucaristia, eu recebo o médico, e eu recebo o remédio. Por isso, pensamos em oferecer hoje, a Santa Miss, semana que vem. Eu sei, e eu já ouvi muito, muitas pessoas dizerem assim para mim, Marisa, eu gosto mais do grupo do que da missa. Eu me encontro muito mais no grupo do que na missa. Posso dizer, o grupo de oração é nada, nada, perto da Santa Miss. E se nós, valorizamos mais o grupo do que a missa, é porque não entendemos nada do mistério de Cristo. A Santa Missa, é o mais alto louvor e adoração, que eu posso oferecer para Deus. Olha para mim, aqui, aqui no altar, o pão, pelas mãos do padre, se eu olhar, vai ter cara de pão ainda. Cheiro de pão, gosto de pão, mas é carne. Será que dá para entender que na Santa Missa, eu ofereço para Deus o próprio Cristo? O próprio Cristo se oferece. Ele é o sacerdote, é o altar, é o cordeiro. Pelas mãos do padre, o vinho, não vai mais ser vinho, é sangue. O Papa Pio XII diz que quando acontece a Santa Missa, eu fico mergulhada em uma piscina de sangue. São João Crisóstomo diz, que quando eu recebo a Eucaristia, eu sou como um leão, como um dragão, ele fala, que solta fogo pelas ventas, impossível ao demônio ficar perto de uma pessoa que recebe o corpo e sangue de Cristo, ele diz. Quantos santos diziam que quando eu recebo a Eucaristia, os anjos se ajoelham. Hoje é o dia do padre, hoje é dia de São João Maria Vianney, o cura da cidade de Ars, que nós chamamos de cura da Ars. Ele disse assim, se eu encontrar pelo caminho, um sacerdote e um anjo, primeiro eu cumprimento o sacerdote, e depois o anjo. Porque o anjo não é capaz de transformar pão e vinho em corpo e sangue, e o sacerdote sim. Hoje, que o Espírito Santo, eu separei para vocês, algumas frases de alguns santos, que falam sobre a Sagrada Eucaristia. Eu peço que o Espírito Santo nos conceda a graça, de mergulhar nesse mistério, como eu falei, que nós todos estaremos no Calvário, é mistério de fé. Tudo, 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 na história da igreja, na vida da igreja, converge para esse momento, para a Eucaristia. Falamos tanto do Cristo, e não queremos nos encontrar com Ele na Eucaristia. Ele tem saudade de nós, Ele tem saudade de percorrer, nossas veias, nosso sangue. Hoje, mais do que falar do Senhor, nós nos encontraremos com o Senhor, de maneira concreta, o que vocês entendem. se eu creio, que é corpo e sangue, alma e divindade do Senhor, quando eu o recebo na Eucaristia, por uns 15 minutos aqui, sem ser consumida pelo meu organismo, eu tenho verdadeiramente, corpo e sangue, alma e divindade do Senhor, dentro de mim. É muito para nós, é muito. Nós podemos sair da Santa Missa, com o coração completamente convertido. Trouxe aqui, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, o próprio Deus não pode fazer uma ação mais sagrada e maior, que a celebração da Santa Missa, Santo Anselmo, uma só missa, oferecida e ouvida em vida, com devoção, vale mais, do que mil missas, que oferecerem por nós, após a nossa morte. Não é demais? E diz mais, São Tomás de Aquino, vocês sabem, a Suma Teológica, de Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, grande doutor da igreja, ele diz, a celebração da Santa Missa, tem tanto valor, como a morte de Cristo na cruz. São Pio de Pietro de Petra, São Pio de Pietro Tina, seria mais fácil, até resistir sem o sol, do que sem a Santa Missa, isso, levando em consideração ainda, o que eu falei para vocês, que a igreja diz, que a Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, porque contém o próprio Cristo. São Bernardo, pode ir contra muita gente, que São Bernardo fala, mas é demais, diz assim, fica sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir, que mais merece, ouvir devotamente uma só missa, do que, distribuir todas as riquezas aos pobres, e peregrinar por toda a terra. Estou lembrando agora também, não tenho certeza da Santa, eu penso que a Santa Gertrudes, ela disse assim, Senhor gostaria de ter, mil línguas, para que com as mil línguas, eu pudesse te louvar, te adorar, te bem dizer, e o Senhor falou para ela, não precisa, basta que assistas, a uma única missa, é demais, meu coração, se alegra, eu sei que é graça de Deus, e não é mérito meu, porque, eu venho arrastada as vezes, mas deve fazer uns 18, quase 20 anos, já falei para vocês, que eu assisto a missa todo dia, tem sido o meu sustento, tem sido a minha força, a Santa Missa, diminui o império de Satanás, sobre ti, sufraga as almas do purgatório, a missa, preserva-te de muitos perigos, e desgraças, que te abateriam, toda a missa, diminui o teu purgatório, és abençoado, em toda a missa, São Jerônimo, nos diz, nosso Senhor, nos concede, tudo o que lhe pedimos, na Santa Missa, o que mais vale, é que nos dá ainda, o que nem sequer, cogitamos pedir-lhe, e que entretanto, nos é necessário, cura d'Ars, se conhecêssemos, o valor, do santo sacrifício, da missa, que zelo, não teríamos, em assistir a ela, São Lourenço, São Lourenço Justino, nunca a língua humana, pode enumerar, os favores, que se correlacionam, ao sacrifício da missa, o pecador, na Santa Missa, se reconcilia com Deus, o homem justo, torna-se ainda, mais reto, os pecados, são perdoados, os vícios, eliminados, a virtude, o mérito, crescem, e os estratagemas, do demônio, são frustrados, eu sei, que isso aqui, é tudo secundário, diante do Cristo, que se dá por mim, eu sei, eu sei que palavra, nenhuma vai conseguir falar, eu sei que eu lendo isso aqui, parece que é algo de interesse, que eu, não, mas é que Deus que quer, Deus que quer, João Paulo II, falou, numa carta encíclica, palavras, palavras mais ou menos assim, que Cristo só se entregou na cruz, depois que Ele inventou um jeito, de ficar perpetuamente conosco, na Santa Eucaristia, pensa comigo, Cristo na última ceia, quando Ele partiu o pão, primeiro Ele deu graças, primeiro Ele abençoou, pensa comigo, se Ele abençoou o pão e deu graças, já não era mais pão, era carne, primeiro Ele abençoou, pensa comigo, se abençoou e deu graças, e foi instituída a Eucaristia, naquela hora não era mais pão, era carne, Cristo partiu o pão, simplesmente para dar um pedaço de pão, para cada um, não, é muito além, Ele partiu-se a si mesmo, Ele se rasgou, Ele se entregou, e Ele falou para o discípulo, toma, come, é a minha carne, come, bebe, é o meu sangue, Ele se partiu, Ele se entregou, Ele se rasgou, e olha para um detalhe, Ele molha o pão no molho, e entrega para Judas, era um costume judeu, de entregar para o convidado especial, o pão molhado no molho, para quem Ele entregou, para Judas, ama-nos com amor, incondicional, é isso que nós queremos oferecer para vocês hoje, é muito não é? Corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, é muito, Ele parte-se, e se entrega a nós, e diz, João Paulo II, quando eu disse da igreja que nasce da Eucaristia, que a igreja não vive sem a Eucaristia, a igreja não vive sem a Eucaristia, Ele diz, que quando nós recebemos, o corpo e sangue de Cristo, o sacerdote, ou o ministro, nos diz, o corpo de Cristo, e nós dizemos, amém, assim, amém significa assim, seja, eu aceito, eu a quero, eu concordo, eu assino embaixo, Ele diz, que esse amém nosso, lembra o amém de Maria, quando o anjo apareceu para ela, e falou assim, olha, você vai ficar grávida, como? A força do Altíssimo, te envolverá, pelo poder do Espírito, e Maria disse assim, fia-te, faça-se, amém? Naquela hora, o verbo de Deus, se fez carne, Ele diz, que quando na Eucaristia, eu digo amém, corpo e sangue de Cristo, eu digo amém, nessa hora, também o Cristo, Maria foi a primeira comunhão, da face da terra, também nós, de uma maneira, simples, nos parecemos com Nossa Senhora, e Maria, quando recebeu a notícia, que estaria grávida, saiu às pressas, para visitar Isabel, a Eucaristia faz isso comigo, quando eu recebo o Cristo, também eu saio às pressas, para servir aquele que precisa de mim, e encerro, porque oito e meia, vamos começar a Santa Missa, semana que vem, estamos aqui juntos, continuando o grupo de oração, mas hoje tem que ser especial, vinte anos, tem que ser, Santa Missa, isso é o maior honra, que eu posso prestar a Deus, isso é o meu muito obrigado maior, oferecer Deus, para Deus, Jesus se oferece, e encerro, a Santa Missa, é o presente mais precioso, e mais agradável, que podemos oferecer, a Santíssima Trindade, vale mais que o céu e a terra, vale o próprio Deus, é isso, é Deus, mais do que o céu e a terra, e que nós pudéssemos, de maneira nova, o Papa Bento XVI, dizia o seguinte, quando participares da Santa Missa, não participe como quem está acostumado, não, participe de maneira diferente, diga um amém renovado, não participe de qualquer jeito, não, participe como alguém, que está numa festa, como alguém que vai receber, aquele que é, a vida e a ressurreição, minha gente, que o Espírito Santo nos ajude, para que hoje, nós tenhamos um encontro pessoal, com Jesus Cristo, através da Santa Missa, A igreja faz memória, desse santo, que de maneira tão simples, mas tão profunda, conseguia cativar as pessoas, e mostrar a elas, a figura de Deus, mas de um Deus, vivo e verdadeiro, de um Deus de amor, vocês conhecem, ao menos, algumas partes da vida, de João Maria Vianney, um homem, que, não conseguia, assimilar, o conteúdo, das ciências humanas, mas, compreendia, mais do que ninguém, as ciências divinas, querendo ser padre, não conseguindo, assimilar, os conceitos, de filosofia e teologia, ele conseguiu, a custa, do sacrifício, do seu paroco, fazer com que ele, convencesse o bispo, a deixá-lo, ensinar, ao menos, a João Maria Vianney, alguma coisa, que era necessária, minimamente, para que ele fosse padre, com muita dificuldade, o seu paroco, conseguiu ensinar-lhe, algumas coisas, ele ficou aos cuidados, desse paroco, durante algum tempo, para que o padre, pudesse ensiná-lo, a celebrar a missa, foi então, enviado, para uma pequena cidade, uma aldeia, com aproximadamente, 200 pessoas, em Ars, na França, chegou naquela aldeia, e encontrou, uma igreja vazia, e os bordéis cheios, sem levantar a voz, mas abrindo o coração, começou, de maneira silenciosa, a preparar, a igreja, limpando-a, porque era ele, quem limpava a igreja, era ele, quem fazia a sua comida, era ele, quem lavava, e passava, as suas roupas, e esse homem, tão simples, de repente, começou, a entrar, de uma maneira, singular, no coração, das pessoas, e as pessoas, começaram, a se aproximar, da igreja, e depois, as pessoas, das aldeias, vizinhas, começaram, a tomar gosto, e interesse, e depois, as pessoas, do país, e depois, as pessoas, dos quatro cantos, do mundo, aos milhares, e milhares, queriam todos, ir, até aquela pequena aldeia, a ponto, do governo francês, da época, ser obrigado, contra a sua vontade, porque era um governo, anticristão, e anticlerical, a construir, uma estrada de ferro, até aquela pequena aldeia, tamanho, o volume, de pessoas, que queriam, ir até lá, certa vez, ao descer, de, um daqueles trens, um repórter, agnóstico, que não acreditava, em Deus, debochando, um jornalista, que não acreditava, em, nada, que fosse, transcendente, vendo, um homem, descer do trem, perguntou a ele, de onde o senhor é? ele disse, vim de longe, vim da Rússia, e em tom de zombaria, o jornalista, disse a ele, mas porque é, que o senhor, veio de tão longe, para esse final de mundo? ele disse assim, eu vim de tão longe, para essa aldeia, porque nessa aldeia, eu vi Deus, presente no homem, eu vi Deus, presente no homem, e esse homem, era João Maria Vianney, ficou 40 anos, na mesma paróquia, mesmo sem, conhecer conceitos, de filosofia, e teologia, ele, se tornou, o patrono, o padroeiro, primeiro, dos paróquos, modelo, de pastor, para todos, e depois, agora, com, Bento, 16, tornou-se, o patrono, de todos, os presbíteros, o que é, que fez, com que, João Maria Vianney, que não conhecia, as ciências humanas, pudesse, tocar, o coração, das pessoas, a sua, profunda, comunhão, com Deus, Ele, exalava, Deus, na sua, voz, nos seus, gestos, hoje, nós, estamos aqui, para, comemorar, 20 anos, de caminhada, de um, grupo de oração, da catedral, 20 anos, do grupo de oração, raio de luz, 20 anos, de serviço, a igreja, 20 anos, de anúncio, do reino, mas, muitas vezes, quando nós, queremos celebrar, um aniversário, nós, em festa, exaltamos, as conquistas, e nos esquecemos, que, toda celebração, é ao mesmo tempo, feita, festiva, pelo trabalho, realizado, mas, é também, uma, revisão, de caminhada, se nós, não, revisamos, a nossa, caminhada, se nós, não, nos adequamos, como João Maria Vianney, ao projeto, de Deus, nós, começamos, a realizar, os nossos, projetos humanos, por isso, é preciso, celebrar, esses 20 anos, de caminhada, mas, é preciso, renovar, o compromisso, de colaborarmos, com Deus, no anúncio, do seu reino, que é nosso, também, é por isso, que eu gostaria, de fazer, uma pequena pesquisa, hoje, aqui, porque, eu ouço, maravilhas, do grupo, Raio de Luz, mais, também, já ouvi, alguns, questionamentos, e hoje, eu gostaria, de, poder, ter, maior, clareza, quantos, de vocês, que estão aqui, são, paroquianos, que frequentam, a paróquia, da catedral, levantem a mão, quantos, de vocês, são, de outras, paróquias, que não, da catedral, levantem a mão, eu sei, que tem gente, que vem, da cidade, de Maringá, e de outras, cidades, aqui, da redondeza, participar, do grupo, aqui, isso, é motivo, de alegria, mas, como, me dizia, um padre, outro dia, também, pode ser, motivo, de preocupação, explico, porquê, as pessoas, vinham, de longe, para a cidade, de Ars, porque, lá, encontravam, Deus, em São João, Maria Vianney, quiçá, vocês, venham, também, de outros, lugares, porque, aqui, no grupo, Raio de Luz, vocês, encontrem, de fato, Deus, mas, a minha, preocupação, é, esta, há, algum, tempo, vários, padres, já, me, questionaram, e, eu, essa, experiência, aos, dois, meses, atrás, uma, pessoa, procurou, atendimento, não, era, da, catedral, e, eu, pergunto, sempre, de onde, a, pessoa, vem, porque, mais, de, oitenta, por cento, dos, atendimentos, da, catedral, não, são, de, paroquianos, da, catedral, são, de, paroquianos, de, locais, e, a, pessoa, disse, assim, eu, sou, de, não, conheço, bairros, de, Maringá, todos, eles, eu, disse, qual, é, a, tua, paróquia, a, pessoa, respondeu, a, minha, paróquia, é, o, raio de, luz, aí, eu, fiquei, preocupado, aí, eu, me, lembrei, dos, questionamentos, que, alguns, padres, haviam, feito, eu, disse, o, raio de, luz, não, é, paróquia, raio de, de, uma, comunidade, paroquial, a, onde, é, que, você, vai, na, igreja, respondeu, no, raio de, luz, mas, onde, é, que, você, participa, da, missa, no, raio de, luz, não, tem, missa, não, eu, vou, só, no, raio de, luz, certamente, essa, pessoa, encontrou, alguma, coisa, no, raio de, luz, certamente, o, raio de, luz, que, conseguiu, tocar, de, alguma, maneira, nessa, pessoa, que, não, se, encontrava, em, lugar, algum, tem, uma, missão, muitíssimo, importante, não, é, a, missão, de, encher, igreja, para, falar, que, tem, muita, gente, participando, é, a, missão, de, ajudar, a, entender, que, ela, faz, parte, de, uma, parte, uma, igreja, precisa, se, inserir, dentro, dessa, igreja, senão, nós, vamos, aqui, na, catedral, nos, tornar, mais, ou, menos, uma, espécie, de, supermercado, religioso, cada, um, vem, de, um, lugar, e, leva, para, casa, aquilo, que, interessa, não, aquilo, que, Deus, quer, e, nós, precisamos, nos, preocupar, em, dar, as, pessoas, aquilo, que, Deus, deseja, porque, só, uma, pessoa, que, encontra, verdadeiramente, Deus, no, sentido, verdadeiro, vai, poder, depois, testemunhar, a, sua, fé, a, onde, ela, vive, porque, essa, pessoa, só, conseguia, viver, a, sua, fé, quando, vim, as, terças-feiras, aqui, é, o, começo, mas, é, uma, sementinha, muito, pequena, vejam, a, importância, do, grupo, de, oração, que, acolhe, tantas, pessoas, de, fazer, com, que, as, pessoas, alimentadas, encontrem, Deus, e, depois, se, insiram, nas, suas, comunidades, vocês, podem, escolher, qualquer, uma, delas, nós, temos, aqui, na, catedral, pessoas, que, tem, a, catedral, como, sua, comunidade, é, aqui, que, elas, participam, da, santa, missa, é, aqui, que, elas, fazem, os, seus, encontros, é, aqui, que, elas, têm, a, sua, vida, de, igreja, e, são, cada, uma, de, um, bairro, diferente, não, importa, mas, quando, você, pergunta, a, qual, é, a, paróquia, a, pessoa, diz, a, minha, paróquia, é, a, catedral, mas, você, mora, onde, mora, em, tal, lugar, mas, a, minha, paróquia, é, a, catedral, é, porque, lá, eu, vivo, a, fé, lá, eu, participo, dos, sacramentos, lá, eu, faço, a, minha, se ande, sem, que, a, pessoa, faça, sua, adesão, a, Jesus, e, ao, aderir, a, Jesus, viva, essa, adesão, numa, comunidade, particular, agora, eu, quero, perguntar, a, vocês, vocês, que, são, de, fora, vocês, que, vêm, participar, do, grupo, de, raio, de, luz, vocês, frequentam, as suas, comunidades, participam, da, missa, nas suas, comunidades, procuram, se, inserir, nas, suas, comunidades, quem, faz isso, levante a mão, por favor, graças a Deus, aplausos, 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 a Vianney, sabia, como, ninguém, cativar, as pessoas, e levar, a elas, Deus, o, grupo, raio de luz, tem, essa missão, aqui, na catedral, e, vem, desempenhando, essa, tarefa, já, há 20 anos, não, é, preciso, que, nós, rezemos, cada, vez, mais, por, todos, os, seus, membros, que, nós, estejamos, unidos, intensamente, com, as, nossas, comunidades, não, importa, que, eu, venha, terça-feira, aqui, o, que, eu, celebro, na, terça-feira, aqui, deve, ser, expressão, do, que, eu, vivo, a, inteira, na, minha, comunidade, e, eu, quero, que, São João Maria, Vianney, esse, modelo, de, pastor, esse, modelo, de, orientador, que, leva, as, pessoas, para, Cristo, seja, também, aquele, que, é, o, patrono, do, grupo, raio de luz, é, o, patrono, de, cada, cristão, que, quer, testemunhar, a, sua, fé, para, o, nosso, grupo, que, há, tanto, tempo, com, tanto, carinho, com, tanta, dedicação, se, esforça, em, levar, Cristo, às, pessoas, eu, pedir, de, maneira, muito, singela, mas, que, seja, muito, expressiva, uma, grande, salva, de, palmas. Aplausos. Aplausos. Aplausos.